Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo e a gente vai jogar o Overcooked 2, o jogo da cozinha. Masterchef Renan. Eu quero ser um novo personagem. Vamos começar um jogo novo? Calma aí, pai! Temos que escolher nossos personagens. Se for começar um jogo novo, vai ter que ser do zero. Eita! A gente já jogou antes, mas a gente vai começar do zero porque a gente começou a fazer. Lula da 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 B. Isso aqui é o tutorial. Tutorial do Renan Dino. Quem é você? Ah, é isso aqui. Pegar aqui. O que tem que fazer mesmo? Põe aí! Cortar. Não! É o que corto! Como que pega? É o A É o A? Gara X Como que pega? Ah, verdade Bota no prato aí Prato? Cadê o prato? Prato Vou pegar aqui o tomate Põe aqui Corta Pronto, agora é alface e tomate que tem que colocar Não, é repolho e tomate Alface E vai Aqui, põe aqui Tomate aqui, corta Agora é pepino, tomate e alface Pega aqui, pega aqui Faz um pepino também Aqui 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 Ah, eu ia pôr pepino Aqui Aí ó Prato Ó uma coisa Agora é um só de alface Um só de alface Nossa, eu joguei lá Vai que eu tô mandando Vai que eu tô mandando Cadê os pratos? Cadê os pratos? Tá aqui ó Tem que lavar Na Quase na Acho que nas últimas Quase tem que Ó gente É habilidade isso Isso não diz que a gente tá roubando Não é pai? Roubando o que? Roubando o jogo Ah não Ah não Ah não, tamo roubando Tamo roubando mesmo Viu gente? E não Carraque Também Também vai ficar muito fácil Se você quer diversão Então não se hack Ó Como que você não morre no meio de um pão Assassino Isso é uma cebola? É uma cebola É o rei cebola? Como que tu não morre no meio Blá 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 bl pegar o carro agora tá 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 o que que tá acontecendo é você que tá dirigindo vai fazer uma coisa calma calma eu tô dirigindo calma é que não foi ué ué porque agora foi nossa gente vai fazer receita nova sashimi então tem que pegar o peixinho ali ó camarão cortar e colocar no prato pega o peixinho corta e coloca no prato não vai tá eu vou ficar olhando lá em cima que vai aparecer vai tá pega foi corta é que agora tem que cozinhar né o que que é isso é um lixo e eu tô tentando jogar ó ó pera aí vai cortando com a manãozinho que é isso a ptb é isso que eu falei que tava fazer ele dá um turbo aí calma vou pegar aqui peixe aqui coloca aqui o peixinho aqui ó tem que ter prato também né opa apertei errado ó vamos ver calçou bom vai olhando a receita lá em cima e vai fazendo é tudo peixe fecha tudo eu peguei aqui vai calma não calma não vai vai eu gostei dessa maneira viu pega aqui vai vai e aí você viu o prato você viu pai ó pai eu tinha dado um razante só que daí eu peguei junto do camarão eu não sabia 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 pai acho que dá calma aí você que dá para jogar aqui que é isso pode alguém no prato lá é eu não é verdade mas não é o quê não tem a não e não tu não tem um a não o e não o e não não o e aí Ah, isso me empurrou. Mas conseguimos três estrelinhas. Nossa! Trezentos. Essa fase foi fácil, né, filho? É, porque a gente ia jogar, então. Não é fácil, não? Opa! Olá! Ah, consegui. Ah, consegui. Agora tem que colocar o peixinho cortado, pegar o arroz, cozinhar o arroz, colocar tudo no mesmo prato e colocar a alga. Tá. Então tem que cozinhar o arroz. Vai, vou... Eu vou colocar o arroz de cozinha aqui, ó. Vai cozinhando arroz. Cortar o peixinho. Cortando o peixinho. Olha o peixe. Olha o arroz ali, pai! O peixe, eu vou mandar esse daqui. É, prato. Cadê o prato? Prato, 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 prato. Prato! Cadê? Ai, meu Deus! Caiu no chão! Socorro! É, cadê? Olha, cadê o prato? Tá do lado aí. Ai, meu Deus! Tá enxergando? Tá aqui, ó, pato. Aqui. Opa! Hum! Sushi! Sushi! Vai, 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 vai. Vai. Já tô precisando pra pegar aqui. É. Não. Mas nem tá pronto. Você não colocou o seu. Vai. Cortar o peixe e colocar a alga. Vai, vai, vai. Platinho. Deixa eu pegar aqui. Fui aqui. Obrigado. Eu corto aqui. Aqui. Hum! Ah, aqui. Aham! O que que eu tenho que fazer mesmo? Ah, pega aqui o arroz. Põe um dos dois. Pega aqui. Pega esse. Vai, peixe já! Pega um prato aí, ó. É. Pega um prato aí, ó. Hum! Ah, tem um peixe ali, largado. Um monte de peixe ali, largado. Separa os pratos, separa os pratos. Prato! É, cadê mais prato? Corta peixe, corta peixe. Peixe? Vai, vai. Pronto. É. Tem uma panela de arroz aqui? Não sei. Acabou. Ah, é? Yoga, fire! Ai. Toma, lo. Nossa! Quase aceitei. Eu vou tentar. Ah! Ai, quase aceitei, lo. Vou tentar aceitar. Ai, meu Deus. Batalha de comida! Não vou trabalhar não, eu quero do bife, eu quero do Paranáise! Guerra de comida! Toma! Nó! Cê viu? O que que é isso? Lá 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 lá! Faz você, não, faz você, faz você, faz você, faz você, faz você, não, 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 eu não vou fazer!